Academia Corpus de Canarana em grande movimentação no esporte, especialmente no Taekwondo. Nós conversamos aqui novamente com o Mestre Waldson e trazendo boas notícias no Taekwondo e especialmente para a Canarana. Sim, Josué, boa tarde a todos. Dia 24 de setembro estaremos participando da seletiva da Copa do Brasil, que será realizada em Goiânia, onde eu estarei representando o município de Canarana, o nosso estado de Mato Grosso. O meu filho Samuel Faixa Preta, primeiro dan, estará participando também na categoria de Ponsê, onde nós vamos tentar trazer mais duas premiações para Canarana. Lembrando que essa Copa do Brasil é na modalidade Faixa Preta. Isso, é a modalidade Faixa Preta, somente os Faixas Pretas que vão participar. O Samuel está saindo daqui muito bem treinado, vamos dar continuidade até o dia da nossa viagem, para nós podermos trazer excelentes resultados. E o atleta Matheus também foi convocado para estar aí também em São Paulo. Isso, ele foi convocado pela CECEL, o pessoal de Cuiabá, juntamente com o pessoal da Cegel, entraram em contato comigo ontem, e o Matheus foi convidado para participar das Paralimpíadas Escolares, que serão realizadas do dia 21 a 26 de novembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Muito bem, eu vou conversar aqui rapidinho com o Samuel. Samuel, o que representa para você na modalidade da Copa do Brasil? Faixa Preta está participando de um grande evento em Goiânia. É muito bom, assim, participar do PUNC e ter vários competidores contra você mesmo. E essa modalidade é um esporte que você gosta? Sim. E também faz um chamamento para todos os jovens participarem? Sim, da minha escola mesmo já chamei muita gente. Então, você que gosta desse esporte, venha também aí prestigiar esse esporte, o Taekwondo, aqui na Academia Corpus, e lembrando então que dia 24 de setembro vai estar acontecendo grande evento em Goiânia, a Copa do Brasil Taekwondo, na modalidade Faixa Preta, e no mês de novembro, para a Olimpíadas, também na cidade de São Paulo, onde atleta aqui de Canarana também estará participando. É o Taekwondo, junto com Canarana e esses grandes eventos, e a Vida Nova FM e a TV Nova é a emissora oficial do Taekwondo.